Com o objetivo de gerar debate sobre a cobrança de ICMS de combustíveis em Santa Catarina, na próxima quarta-feira, a Assembleia Legislativa promove a audiência pública por meio da Comissão de Finanças e Tributação. Os deputados querem entender as mudanças na legislação tributária do Estado e, entre os motivos, está o impasse entre comerciantes e governo na aplicação da alíquota, imposta pela Secretaria da Fazenda. O governo afirma que a mudança atende uma decisão do STF. Já o setor empresarial alega que o percentual inviabiliza o comércio. A audiência pública será realizada às 10 horas da manhã e terá a transmissão da TVL e pelo YouTube. No mesmo dia, às 9h15, a Comissão de Saúde também promove uma audiência pública, com a intenção de debater o cenário atual da pandemia do novo coronavírus e as ações do Poder Público para conter o avanço do contágio, situação da vacinação em Santa Catarina e a compra de insumos para que a imunização chegue a todos os catarinenses. A reunião será híbrida e estará disponível nos canais de comunicação da Assembleia Legislativa.